Embaixador China e Timor-Leste, Xiao Jiangu, a declaração foi engramada a encontro do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça-semana. Diplomata Sina Nhataten, Sina Nundar nação primeiro, nem befo apoio no Timor-Leste durante a pandemia Covid-19. Também reencontra o Sefe Estado, Rodi Kualia, Kona Bahamete e Liutang, com a operação bilateral nação Ruanê, e o combate surto Covid-19 e Timor-Leste, mas que Timor-Leste resiste a um acaso positivo. Diplomata Sina Nhe Moskva lia quando o governo Sina Nha posição atua apoio e recuperação, economia e Timor-Leste, neggela as Timor-Leste de Timara Care enfrenta. Masymabay nação Barakchum se enfrenta, crise e economia causa-se a pandemia Covid-19. O governo Sina continua a suporte ao Timor-Leste, ao contrar a pandemia e ao coronavírus. Não ajuda o Timor-Leste a recuperar a economia nacional. Não é o presidente que nós expressamos o sentimento de acordo com o governo chinês na população chinesa e no Timor-Leste. Também durante a pandemia e no Timor-Leste, e a realidade chinesa é realmente no Timor-Leste. Há um suplemento médico. Se nós precisamos de uma nação primeiro, não respondemos mais livre no Timor-Leste. A China enviou algumas máscaras e também enviou o sistema de imagem de câmera no aeroporto. Se o Diangômos aprecia o governo Timor-Leste no serviço de luta contra o surto do Covid-19, não é tão caso fosse o Timor-Leste. Também a esperança pode cair que o Timor-Leste seja livre, pois é o surto, não é? Lolita Cabral, Tito Livio, G.M.N.